Música Uma em cada três crianças com idade entre 5 e 9 anos está acima do peso recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E a obesidade, além de trazer problemas psicológicos, pode desencadear doenças como diabetes, depressão e até alguns tipos de câncer. A recomendação para solucionar o problema é a educação alimentar e nutricional de pais e filhos. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. Música Música Doces, refrigerantes, salgadinhos. As tentações são muitas. Para a criançada é difícil resistir. Música Cabe aos pais controlar. Meu filho está com 6 anos e eu procuro muitas frutas, evitar lanche salgado, que é meio gorduroso, colesterol. Então mais frutas mesmo, a base de frutas. Quem gosta? Eu não. Eu não. Eu não. O que é que eu gosto? Isso. Isso daí? Eu não sei. Sabe o que é isso aqui? Abacate. Abacate? Quando foi a última vez que você comeu a mamãe? Eu nem lembro. Eu sempre estou presente, né? E a mãe dela também não dá muita besteira. É mais arroz e feijão mesmo, alimentação normal de uma criança forte, né? Que comida que você gosta mais? De sanduíche. Música Segundo o IBGE, Uma em cada três crianças com idade entre 5 e 9 anos está com o peso acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Um problema que reflete na vida social dos pequenos. Ela se sente mal com o corpo dela. Ela recebe críticas dos colegas porque não tem o mesmo desempenho numa atividade física, na educação física, por exemplo, na escola. Ela recebe apelidos pejorativos que também influenciam na formação do autoconceito e na autoestima da criança. Os prejuízos não são apenas das crianças que estão acima do peso. A obesidade infantil é um problema sério para a saúde pública. A criança obesa tem grandes chances de se tornar um adolescente obeso. E cerca de 80% dos adolescentes nessa situação permanecem com excesso de peso quando adultos. Essa criança tem uma chance maior de desenvolver doenças crônicas, não transmissíveis, como diabetes, hipertensão e a longo prazo, já na idade adulta, até alguns tipos de câncer. Mas então, como combater a obesidade infantil? Informação da população é fundamental. Então, informação seja via educação, educação nutricional, educação nas escolas, como também o cuidado com o excesso de publicidade, de comunicação desses alimentos. Maria que o diga. Ela conta que sempre oferece frutas e verduras para o Matheus, filho dela. Mas, às vezes, a falta de tempo atrapalha. Hoje a gente está comendo porque saiu de manhã de casa e não almoçou ainda. E o pastel com caldo de cana? O pai diz que acaba abrindo exceção. Eles comem, de vez em quando, comem pastel, coisa que contém gordura. Mas eu acho que, pelo fato deles praticarem atividade esportiva, eu acho que com eles não tem nenhum problema. Mas não basta a atividade física. É preciso ter uma alimentação balanceada. Por isso, o Ministério da Saúde tem diversas ações para incentivar a alimentação saudável. As ações do Ministério da Saúde passam por ações de promoção de práticas alimentares saudáveis e de promoção da atividade física, uma vez que a alimentação inadequada e o sedentarismo são os principais fatores que levam ao desenvolvimento do excesso de peso e da obesidade. Mas também passam por atividades de acompanhamento dessas crianças que apresentam obesidade ou doenças associadas dentro da rede de atenção e saúde pelas equipes profissionais. Tanto dos médicos, dos enfermeiros e as equipes que contém nutricionista e educador físico. Essas ações passam pela promoção do aleitamento materno, pela orientação em relação à alimentação saudável e também pelo trabalho em conjunto com a educação, através do Programa Saúde na Escola, que busca promover a saúde a partir de uma ação conjunta dos profissionais de saúde e educação, fomentando hábitos de vida saudável. Legenda Adriana Zanotto